Fala, Bitneros! Beleza? Tudo bem com vocês? É o Julio Nara com mais um tutorial. E hoje eu vou explicar como dar boot em um notebook da Lenovo para você poder fazer a formatação. O notebook é esse daqui, é um notebook da Lenovo, é um IdeaPad 310, se não me engano. Então, você está com o sistema profissional já com problemas, você já tentou até fazer o recovery, mas ficou mais pesado, não ficou legal. E você quer instalar o Windows 10 nele, ou até mesmo o Windows 11, e você tem a ISO, passou por um pendrive, e você quer dar o boot. Então, como dar o boot nessa máquina? Então, vou mudar aqui a câmera. Então, esse é o notebook, é um Lenovo, né? IdeaPad 310. Porém, a forma de dar boot nesse notebook é um pouco diferente, tá? Então, talvez você esteja acostumado com os botões F8, F10, 11 ou 12, para escolher aquele menu de boot. Realmente, nesse aqui, não é dessa forma, tá? Ele é parecido com um... é igual a alguns notebooks da Samsung. Você precisa de uma ferramenta especial. Exatamente, uma ferramenta especial para você colocar aqui o seu pendrive e fazer ele... você poder escolher, inicializar pelo pendrive. Robs, que ferramenta é essa? Que ferramenta especial é essa? O que eu vou precisar para poder formatar aquele notebook ali. Simples, é uma ferramenta que você tem em casa e você pode confeccionar. Que é essa ferramenta aqui, ó, especial, ó. Ferramenta especial é um clips totalmente modificado, tecnologia de ponta, ergonômica, ó. Não machuca aqui e tem que ser nesse diâmetro, tá? Não pode ser muito grosso. Agora, eu vou te explicar como você vai utilizar essa ferramenta especial para você dar boot no seu notebook. Então, como que você vai fazer? Aqui, ó, no seu notebook, na lateral, você vai perceber que tem porta VGA. Deixa eu focalizar aqui. Pronto. Porta VGA, RJ45, HDMI, USB 3.0, onde você conecta o fone de ouvido. E esse orifício aqui, ó, para que que serve? Tá vendo, ó, tem um pequeno furo ali, ó. Então, você vai pegar a sua ferramenta especial, vai introduzir nesse orifício e vai apertar por um ou dois segundos e vai soltar. Então, ó, eu vou simular aqui. Vou colocar aqui a ferramenta especial. Ó, vou focalizar. Vou apertar e soltar. Pronto. Ele vai fazer... Ele vai me dar essas opções aqui, ó. Boot normal, inicialização normal, entrar na BIOS, boot menu, onde que eu escolho inicializar pelo CD, ou pelo USB, ou pelo HD, e o sistema de recuperação. Fez isso? Basta colocar o pendrive, vai funcionar? Não. Então, se for a primeira vez, você vai ter que fazer uma pequena modificação ainda, que eu vou te explicar. Beleza? Então, ó, eu vou desligar. Vou colocar aqui, ó, o pendrive. Vou utilizar a ferramenta especial. Ó, soltou. Então, ó, você vai escolher aqui em BIOSETUP. ENTER. Depois, você vai em SECURITY. Depois, você vai descer aqui, ó. Em SECURY BOOT. De ENABLE, você vai teclar ENTER. Vai mudar para DISABLE. Ou seja, já está desabilitando. Agora, em BOOT ME, você vai aqui em BOOT MODE. De UEFI, você vai teclar ENTER e vai mudar para LEGACY SUPORT. Fez isso? ENTER. Basta em EXIT e EXIT SAVE CHANGE. Ou seja, você vai mudar. Você vai sair e vai mudar, vai salvar as mudanças. ENTER. YES para salvar. Aí, o que você vai fazer? Espera aparecer ali a tela. Ó, desliga. Pronto, desligou. Usa a ferramenta especial para você acessar o menu de BOOT. Apertou, soltou. Aguarda. Agora sim, você vai em BOOT MENU. E escolhe o PENDRIVE. Então, está aqui, ó. O seu PENDRIVE. Aperta ENTER. E pronto. Agora sim, você consegue fazer a instalação do sistema operacional. Beleza? Escolhe o sistema. É isso aí. A dica de hoje é praticamente essa. Você talvez está aí se matando. Como inicializar aqui o carinha aqui atrás. Como fazer a instalação do Windows 10, o sistema operacional nele. E o botão F8, F10, F11, F12 não funcionava. Beleza? Então, você precisa daquela ferramenta especial. Tenho certeza que você vai conseguir. E essa é a dica. Fechou? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Falou! Tchau! 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 Tchau!